E aí galera, a investigação de hoje foi para o Beleléu, olha aí, e agora mano? Galera, olha aí, atolou o carro e agora a gente vai ver se consegue calçar e o problema é que a gente estamos no meio do barro galera, olha a situação que nós estamos galera, cara do céu, muito barro Henrique, rapaz, e agora? Mãe chegou o intrabarro, tudo lá embaixo da canuleta, cara, que merda galera, que merda, que merda, acha que as coisas são fáceis né Henrique? Rapaz, acha que é fácil? Né Wellington? É aqui ó, isso aqui é, caçando pedra agora para colocar o carro na roda ali, mano do céu, tem que fazer, tem umas correntes, sei, que compra que coloca na roda da coisa para não atolar, ah mas como que não achou que ia atolar aqui mano, até ali em cima é bom, do nada não caiu no, vai ter que começar a andar aqui lá dentro do carro velho, senão ela vai se lascar, teve esse dia também na equação ficou, lembra? É então, vai conseguir sair, esse tempo vai churroso aí, não para de chover mano do céu, galera, até ali em cima vai bem cara, estrada tá boa, que merda velho, que merda, ó o carro veio deslizando daqui galera, veio deslizando, ali começou ruim ó, lá para cima é meio que é cascalho, mas o carro aqui ó, tentei frear para ele não vir, ele foi descendo, chegou lá atolou, ó, que merda velho, ó, e duro que não tem nem como chamar alguém mano, não pega a torre de celular, vai chamar aonde também alguém? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai na fé que vai dar certo, que zica hein, mas é a vida, a vida é desse jeito, é a vida né Henrique, a vida é desse jeito, que bosta, é o Elitão, tá achando que é, é, então, aquela roda de lá, ó, tá muito enfiada, ó, do outro lado, então, aí o negócio que tá jogando é uma placada, hein, então aqui ó, com esse calçado, hein, se colocar na frente, vou tentar ir um pouco para frente, porque voltar vai ser mais difícil, mas tenta agora, porque tá calçado as pedras, o calçado é uma roda de trás, então tá indo para frente, jogando para o lado, a roda para cima, tá aqui ó, na grota, eu vou calçar as pedras para trás, eu vou calçar para trás, se mudei, a ideia não é calça para frente, então tá, porque agora a gente tá calçado as pedras, tudo nas rodas de trás, ó, vou lá, vou tentar, se ela embalar, você pisa, tomara que dá certo os calças, não para de acelerar, senão as pedras vão sair, tomara que dê certo, hein, Henrique, essas pedras calçadas, velho, não calçamos muito ali, mas acho que vai dar bom, vamos ver, tomara que as pedras desse para o lado de pneu, será que tá no quadro por quatro, que a gente trás não tá girando, ah, tá, ó, é, vamos ver do outro lado lá, gente, que tá, aqui, aqui a roda já, já sentou, o que tá feio é as duas rodas da frente, a de trás até que tá tranquila, ó, agora as duas da frente, ó, já tá começando a afundar, ó, essa aqui é a que mais afundou, ó, vou tentar calçar mais essa aqui, ó, tem uma pedrona ali, ó, dá para a gente tentar colocar ela, tenta pôr ela lá, será que vai agora? Pai, calçamos bem calçada aí agora, hein, tá, 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 tá engatado o trem aí, tá, o quadro por quatro, é, se ela subir na madeira ali, a gente consegue sair, ela tá escorregando, vai de novo, faz o teste, ela tá escorregando na madeira, a madeira até entrou embaixo, só que ela tava escorregando, vai apanhar a pedra? Vai vir socar a pedra agora? Ó, chegou a dar uma levantadinha na bicha, hein? A madeira do prato é melhor, o problema é essa roda aí, né, Henrique, tá mais afundada, né? É essa? Pai, e deu uma relampiada para lá, você viu? O tempão, ó, rapaz, começa a chover aqui, aí não sai mesmo, vai. Olha se tá rodando as quatro aí também. Pode ir. Não, tá só a dianteira. Ei! Não, a de trás não tá, só tá, não, coisa, não tá traçado. Não tá? É porque eu acho que dependendo do jeito que ele colocou ali, força só um lado. Põe no outro modo. Ela tá traçado sim, ué. Mas não tá pra tirar... Ah, o do outro lado também tá rodando, Henrique, da frente? Tá rodando. Só tava essa roda aqui rodando, Thiago. Ó, uma roda? É. Talvez é o modo aí, que tem o traçado e tem outro modo aí. É o bloqueado que fala, né, pessoal? Ah, é pra frente, não. Vamos ver as outras rodas. Aqui só essa da frente tá rodando. Pera aí. Ah, aqui tá rodando as três. Agora tá. Pera aí, Thiago. Tenta um pouquinho pra frente, pra ligar o negócio. Tá certo, agora desse jeito tá certo. Tá rodando. Vem que essa aqui também era boa nós colocar alguma coisa aqui, ó. Tentar dar uma calçada, né? Então, ele vai mexendo pra frente, não vai botando as pedras mais de uma barra. Aí ele vai. Ó, tá vendo que ela vai mais pra baixo? Eita, quase caiu aqui no barra. Olha que barreira, pessoal. Olha isso aqui. Tá dando certo? Não, ali tá. Aí ele vai, coisa pra trás e um pouquinho pra frente. Essa aí, essa aí dá pra socar um pouco mais. Pera aí, pera aí. Agora tem que ser pra trás, hein, Henrique? É. Aí, agora calçou. Fala pra ele que é pra trás, senão ele vai pra frente. Pra trás. Aí. Ó. Ó, essa aqui, ó. Não tá calçado. Ô, Henrique, você enfiar essa madeira na de trás ali, será que não dá certo? Que a de trás tá rodando livre ali. Será que ela não... Que essa aí tá rodando livre, ó. Porque daí, qualquer coisa, ele vai acelerando, você vai tentando empurrar a madeira pra dentro pra ver se pega. Aí ela tá com a pedra, né? Tenta, Thiago. Mais uma vez. Ó, ela tá patinando em cima da pedra. Pera aí, Thiago. Pera aí. Segura aí um pouquinho pra frente. Pra dentro do que eu vou... Pra frente, Cuca. Aí. Aí. Segura ela aí. Pera aí. É porque as outras rodas tá muito pesada, não tá? Afundada. É ali, pessoal, aqui, ó. É uma valeta que a água desce aqui, ó. Então, por isso que aqui afundou mais, ó. Merda, hein, velho? Caramba, vai dar trabalho pra gente tirar, velho, mas não vai ter que tirar. Galera, pessoal, graças a Deus conseguimos sair, cara. Mas atolou ali. Era mais ou menos umas oito horas. Agora já são mais de meia-noite, ó. Chegou a quebrar o negócio ali. Olha a cor do carro, os meninos ajudaram a empurrar. Aí teve uma parte ali que eu acelerei e vim. Parei aqui nessa parte aqui, ó. Que tá mais seco. E os caras tão lá, mano. Tudo cheio de barro. Vocês vão ver a situação deles. Vou lá encontrar eles. E, ó, tô cheio de barro aqui também, cara. E, galera, tô... Não sei, cara, o que que eu tô. Tô com gripe, dengue, sei lá. Tô ruim pra caramba. Começou a doer meu corpo pra caramba. Nariz, não tô conseguindo respirar. Mano. Ô, graças a Deus, hein, velho. Ó a situação dos caras, velho. Ô, mano. Olha o bolo de barro aqui. Olha ele ali, mano. Ô, mas vou falar pra você. Nessa última vez ali, eu achei que agora ferrou. Agora ferrou. Mano do céu. Mano do céu. Vamos lá, vocês têm que se lavar pra nós podermos entrar ali também. Cara do céu. Mas, graças a Deus, deu certo, né, velho. Ó, sabe o que eu tava pensando, mano? Talvez aconteceu isso aí por causa de um livramento, né, velho? É foda, né, mãe? Vai saber, né, Henrique? Ah, é verdade. Se for livramento, pensa no livramento, por quê? Não, mas... Mas ficou hora ali, né? Mas imagina, se fosse um negócio facinho e a gente conseguisse sair, a gente ia ter ido pra lenda. E atolar. E outra coisa, atolar é de menos, né, velho? Se a gente ficar a porta ou... Então, mas isso que eu tô falando. Talvez for um livramento, cara. Acontece, né? E tá chovendo. Cara do céu. Tudo bem errado, né? Pode reclamar, né, velho? Não, é... Conseguimos sair... Deus sabe o que faz, né, velho? Deus sabe o que faz. Sofremos, sofremos, mas graças a Deus estamos tudo bem. É isso aí, cara. Bora lá, mano. Os caras estão tudo barro. É isso aí, mano. Graças a Deus, estamos aí. Meu neto está aí. Acabaram, nós empurramos, não queria que sujasse. Tem que sujar. Ô, sabe o que eu falei pro pessoal aqui? Sabe que hora que atolou, mais ou menos? Era umas oito horas. Sabe que hora que é agora? É mais de meia-noite, fiado. Mas foi por aí mesmo. É, ué. Era umas oito horas na hora que não atolou. E, ó, eu achei que ia chover. Ainda não choveu, mas vai acabar chovendo, tá? Estava relampiando pra lá. É, estava relampiando. Se choveu e saí na... Ela está na tolada, ia ficar aí, ó. Então, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Mas vamos embora. Vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí